Oi galera, estamos aqui para iniciar uma nova série, chamada de Minecraft Grande Era. Isso é uma série irada, ainda bora lá. Eu estou muito pressionado por causa do vídeo. Aqui... É, está mais alto. Vamos ver, eu estou com dificuldade. Acabou? Não, é... Acabou. Não vai ser muito... Muito longo assim, tá? Vamos lá. Aqui. 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 Nossa, eu estou muito tirando, né? Tem que ter pedra por aqui. Porque até agora eu só achei aquele burro. Vai logo. É provável que ainda tenha esse burro. Não. Que bom. Comenta. Eu fiz uma intro para o meu amigo Italo Vini. E... Ele é um amigo meu. Que também tem um canal. Vamos procurar Italo Vini. Ele vai estar lá. Eu fiz uma intro para ele. Ficou muito irada. E... 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 Além disso... Eu também fiz uma intro para outro amigo meu. Que também tem canal. Mas... Ele não é muito bom não. O nome dele é... João Vitor Torcor 200. E... 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 Não vai dar para ficar forte não, viu? Eu estou pé mal demais. Estou muito pé mal. Vou botar aqui. Vou botar aqui. E aqui também. Pronto. Vou botar a mesa de trabalho. Vamos aqui. Um aqui. Acho muito bom. É que eu botei aqui. Pelo amor de Deus. Eu fiz uma paga. Agora eu vou me arrumar um botão. Aqui. Não vou botar aqui. Não vou botar aqui. Não vou botar aqui. Não vou botar aqui. Vou botar isso aqui. Hum... e agora eu fiquei ferrado como é que eu vou sair daqui agora eu fui ferrado, acho que eu vou perder da minha vida e droga eu não lembro onde eu deixei a minha de trabalho eu sou muito burro velho você tá muito irônico que eu quebrei o borco de negócio acho que isso vai demorar um pouquinho viu bota boa isso boa e agora vamos lá aqui eu queria fazer um baú baú do tesouro eu não quero que o vídeo fique muito grande olha já tá bugado eu não quero que o vídeo fique muito grande nem para o celular não bugar vai ver o que mano eu sou uma jaca tem a madeira normal e a minha mãe bom olha agora eu só vou pegar o que eu quero pegar eu vou pegar o meu pai espero que tenham gostado deixe um like e se inscreva até o próximo vídeo